Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Espera aqui, um avanço, o Fallen tenta fazer rotação, o Coldzera é pressionado, sobrevive, Fallen não sobrevive mais. O Fer vem pelas costas, o Coldz tenta ser malandro, tenta ser maroto, vai ser encontrado, anulado. E agora é a vez do Fer, encontrou o primeiro, faz um abate, faz o segundo, e agora o Fer faz o terceiro também. Garante o clutch na inteligência, na calma. Eu não tenho tantas coisas. O que é isso? Clipse aí, clipse aí, clipse aí. Quatro caras da malta. O NIP, sou bem. O NIP, sou bem. O que eu vou fazer é ganhar e meio. O EFS já cagou aqui, já não. Isso é louco, se matar, eu jogo com o EFS muito baixo. Não, eu vou tomar um bom, me tapou. Não, eu vou tomar um bom, velho. Que porra, mano. Não, não. Não. Não, quer ser meu melhor amigo. Quer ser meu melhor amigo, por favor, velho. Vá aqui. Vá aqui. Clipa. Clipa, por favor. Caralho. Caralho. Ele tá feio. Já tá gritando fora, seguindo fora, seguindo, fora, seguindo. Pô, Deus, cheio. Vai, 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 vai. Rapaz, nem sabia que eu ia pular isso aí. É, é. Miei tudo agora. Cadê essa caixinha azul aí, embaixo aí, ó. Cadê ele ser? Quase. Não, morre nada. Não, morre nada. Passado, 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 não é o meu oi, não é o meu oi, não é o meu oi, isso aí. Peguei. 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 Falk. Tem os dois da B caí. Os dois da B caí. Fundo bom. Certei, você tá de AWP. Falk. B é nossa. Cuidado. Certei, você tá de AWP. Entrei já na, viu? Entrou, ah, velho. C4. Pra sair daqui agora não, mano. Vou buscar C4, velho. Vou conseguir. Sim. Um morto na... Tem outra, velho. Um T-A, um T-A. Tá sozinho. T-B-B-B-B. T-B-B. 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 Tá morto, esse, T-B. T-B-B. Um morto, mano. Eu tô de live. T-B-B. Salve, patia do Mycola. Paula Tejano. Ô, Mycola. Aí não, cala. Aí tolou, mano. Tem um Céu. Meus 80. Tá fora. Tá marcando o Get. O que é viciado, mano? Tem B muitos. Sabe qual o barulho da minha moto, Rantandantam, Rantandantam? Aiiiih! Aiiiih! Eeeempa! Que time, hein? Vou pra esquerda. Tchau! O que é que está acontecendo? Se quiser ficar Pode ficar Um caminho longo, né? Divisão, até eles poderem plantar o C4. Bora, 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 atropelando o Showtime, nada disso. Tomou o HS Showtime, sai de pé, que outro time índice entregou, que bala do Showtime! E o Imperial vem crescendo, vem atropelar, tem jogador do Bomb, é um HZ, perigoso, levou primeiro, pega mais um, movimentação perfeita, ai ai ai! Não, o Imperial nas costas chegou agora de ter, levou primeiro, 1x1, vamos, 18! E aí, tudo! Boa, estamos bem, já, B, costas, né? Calma que eu vou ganhar aqui um 2x5. É pra nós Seus filhos da puta E é um 4 contra 3 agora Mas o PRT já aparece Punk eliminado Vem a Molotov Mas a Detona fica numa vantagem boa Realzinho se esconde ali na Nilba O Rafa tá pela tripla E é um 4 contra 2 com o Defuse Kit Vantagem total pra Detona Realzinho vai precisar brilhar Que balita Leva o primeiro Será que vem mais um? O Rafa já deu a cara também Hardzão arrancando o crânio E agora o Real Atropelado, pressionado Hardzão é o nome dele 3 elimina Mas obviamente não tem nada definido Grande final aqui da etapa de março Da Dell Gaming Liga Pro Duas equipes que vem se enfrentando muito Aqui no nosso cenário Olha só o Tiba hein Tava de olho na passagem Vem mais uma Smoke agora pra possibilitar O domínio do Bomb Hiots mais uma vez na First Kill Tem mais jogador na areia Ele sabe disso Mas é o VSM quem faz a troca 4 contra 4 Pancada garantindo o cliente O Tiba ainda na areia O Punk vai arriscando Mas não acerta A gaezinha do VSM é muito boa E acerta ali em cheio O Punk hein 4 contra 4 Agora a C4 plantada Bala na jaca VSM elimina mais um Tem a incendiária É pra cima do Real Vai ser forçado a se movimentar VSM cravado O Monstro leva 3 Será que vem mais um Rafão Consegue ali o disparo 3 contra 2 Agora a after plant O Rafa arrisca mais um disparo O Yuji Leva o Tiba A C4 vai sendo desarmada A PRT segura PRT de novo Sensação Eu sou plantado O armado foi plantado Duto Duto Ah não Um amarelo Tem pra você Nossa senhora Da frente ele vai olhando pra trás Olha a filinha indiana aqui E olha só A informação que tem o Vina Mas apenas uma USP hein Se tivesse qualquer outra arminha melhor Levava todo mundo E o ato segura o PRT Leva também o Tanto Diba Duas kills ali do Bomb Pra trazer uma esperança A K47 De Burse Olha o que vai fazendo Meu Deus Ok